Chegando a partir de agora o estádio Moniquenruis, na cidade de Arrhen, sudoeste da Holanda, a 200 quilômetros da capital holandesa, Amsterdã, vem para o gramado os times do Flamengo e do Vitesse, para o segundo jogo deste torneio da Holanda, que reúne além de Flamengo e Vitesse, Atlético de Madrid e Chelsea da Inglaterra, que já jogaram na preliminar, com goleada no Atlético de Madrid por 4 a 0, contra o Chelsea da Inglaterra. Aí no detalhe a imagem dos jogadores do Vitesse, o Vitesse vem com o seu uniforme número 1, a sua camisa tradicional, nas cores amarelo e preto, o Flamengo também com o seu uniforme tradicional, aí os torcedores do Vitesse, neste novo Moniquenruis, estádio totalmente reformado, está aí o Romário, que marcou um golaço sábado passado pelo Campeonato Brasileiro, um golaço na vitória por 3 a 1, contra o Curitiba no Paraná. Moniquenruis, estádio completamente reformado, o estádio tinha capacidade para 10 mil torcedores, e agora tem capacidade para 26 mil e 600 espectadores, é um dos estádios mais modernos e mais aconchegantes da Holanda. Romário no detalhe, ele está voltando a jogar na Holanda. Por dois anos, Romário se destacou no futebol holandês, sendo o atacante do PSV Aidoven. Flamengo e Vitesse, vamos para o começo do jogo. Quem ganhar aqui decide amanhã contra o Atlético de Madrid, o torneio da Holanda, Paulo César Vasconcelos. E estamos vendo aí, Paulo César, o Arthur Jorge, o português Arthur Jorge, que é o técnico da equipe do Vitesse, Arthur Jorge, ex-treinador da seleção de Portugal. Boa tarde, Paulo Soares, boa tarde, amigo assinante da ESPN Brasil. O Romário é a grande atração desse jogo, e eu diria até que uma das grandes atrações do torneio, porque jogou durante um bom tempo. Aí está a mulher do Romário, Daniele Favato, que o acompanhou nessa viagem em Holanda. O Romário foi o único jogador do Flamengo que teve permissão para levar a sua mulher, e ela está, inclusive, no estádio assistindo a partida. O Romário é a grande atração não só desse jogo, como os amém do torneio, e nós podemos reparar isso logo no início da partida, em que a televisão holandesa até agora se concentrou nele. E a bola já está rolando, Paulo. É o começo da partida, deu a saída, o Vitesse está começando para você, Flamengo e Vitesse. Ao vivo e exclusivo aqui na ESPN Brasil, o Vitesse jogando à esquerda, o time do Flamengo jogando à direita. São os primeiros movimentos de partida no estádio Novo Múnich & Ruiz. Cidade de Arrhen. Eu dizia aqui 200 quilômetros da capital holandesa, Amsterdã, bem próxima à fronteira da Alemanha. Arrhen está aí a 25 quilômetros da fronteira da Alemanha. Primeira tentativa do Vitesse, vamos acompanhar. Está aí o lançamento, tem o corte da defesa do Flamengo, vai se organizando o Flamengo e você vai vendo aí o grego Nikos Marlas. Jogador de 25 anos, a grande estrela do Vitesse. Principal artilheiro do campeonato holandês com 34 gols, no campeonato holandês da temporada passada. Este aí é Clayson, camisa 7 do Flamengo. Torcedor holandês do Vitesse com os seus bundos, com os seus tambores, é o primeiro escanteio já cobrado pelo Flamengo, vem bola para a área. O corte é chegada na linha de fundo, cruzamento na pequena área, sobra o tiro, desfia o Novo Escanteio para o Flamengo. Mais uma vez o Flamengo, agora com Luiz Alberto. Jogador sempre muito perigoso na jogada aérea. Chegou por baixo, rasgando, batendo de primeira. Novo Escanteio para o Flamengo, com fila de novo. Aí o tiro pela linha de fundo, Escanteio para o Flamengo. Vai subir a bola, Marcos Assunção na bola. Aí o levantamento fechado. Parte para o jogo no contra-ataque o Vitesse. O jogo começa bem. Vitesse já teve uma oportunidade. Com o Marlas, o Flamengo respondeu quase e chegou com o zagueiro Luiz Alberto. A abertura aqui pelo lado direito. A chegada do Kurovich. Aí o tiro, o Klemmer e a bola vai na trave. E Pimentel para aliviar. Ainda o Vitesse. Sufoco para a grande área do Flamengo, lá pelo lado esquerdo. Tentativa do Van Rinten. É o número 7 ao ala esquerda da equipe do Vitesse. Daí a inversão, o jogo pela direita. E o Klemmer operando uma grande defesa. Com menos de 3 minutos, um jogo lá e cá. Começa com muita emoção a partida em Arjen. Trabalho do Vitesse. Zero para o Flamengo, zero para o Vitesse. Vitesse ao vivo e exclusivo aqui na ESPN Brasil. O Flamengo marca todo aqui no seu campo de defesa. O Clayson vai para fazer a sombra para o primeiro combate. Aí a marcação do Pimentel nas costas dele e chega o Vitesse. Daí o chuveirinho antes do Klemmer. Ricardo Rocha. Esticou a perna, meteu a bola para fora. E de novo o grego Marlas estava lá. Para preocupar, vamos ver a jogada pelo lado esquerdo. Este é o Reusser. A bola pegou no jogador do Flamengo. E o Ricardo Rocha, de chapa, de pé, mandou para fora. Vitesse com perigo. Bola arrumada pelo Reusser. Aí subiu a bandeira do lado de cá. Marcado o impedimento do ataque no Vitesse. A imagem do técnico Arthur Jarre. Jorge no Vitesse. Zero para o Flamengo, zero para o Vitesse. Caminhamos para quatro minutos no primeiro tempo. Saiu o lançamento e impedimento agora do Clayson. E o jogo começa muito agradável, hein, Paulo César? Começa muito agradável e muito movimentado. Muito movimentado, o Flamengo perdeu uma oportunidade com o Luiz Albert. E depois o Vitesse também perdeu uma oportunidade. Esse lance que nós estamos revendo, em que a bola bateu na trave do Clemen. Há um detalhe aí que pode prejudicar um pouco o Flamengo na partida. Vamos acompanhar esse lance, Paulo. Aí Ricardo Rocha ficou na jogada. Marras preparou aí a tiramal. Há um detalhe que pode prejudicar um pouco o Flamengo nessa partida. É que o Pimentel, ele ficou muito tempo parado. Está voltando agora. E o Vitesse pode criar, pelo lado do Pimentel, as suas melhores oportunidades. Sobe lá Pimentel. Vem para o jogo o Flamengo. Vai para cima da marcação do Van Rinten. Que é o lateral esquerdo. O ala esquerda do Vitesse. Saiu o cruzamento. Tranquilidade para o goleiro Westervelt. Nos aproximamos dos cinco minutos, no primeiro tempo, na Holanda. Rösser. Marlas outra vez, Rösser. Ricardo Rocha dá a marcação, faz a marcação. Saiu o cruzamento fechado. Glemmer. Na segunda bola, ainda o Vitesse. Tantativa era do Van der Hoen. Lá pelo meio. Vai abertura, Rösser. Faz bem a inversão. Passamos dos cinco minutos. Zero para o Flamengo. Zero para o Vitesse. Rösser. Chegou lá de trás para o domínio. O Kurovich. Van Rinten. A marcação do Luiz Alberto. Aí o Jamiro chega para o corte. O rebote, o tiro de longe. Bola pelo alto, pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para o Flamengo. Amanhã à noite, as emoções do Campeonato Brasileiro de Futebol. Amanhã à noite, aqui na ESP no Brasil. Campeonato Brasileiro de Futebol. América de Natal. E para na Clube, direto de Curitiba. Amanhã à noite, aqui na ESP no Brasil. Bateu o Klemmer. Luiz Alberto e Klemmer. A partir da próxima segunda-feira, 9h45 da noite, linha de passe. Mesa redonda da ESP no Brasil. Toda segunda-feira à noite, linha de passe. Melio. Saiu o lançamento, condição boa para Romário. Partiu Romário. Vai pintar o gol Romário. Romário, Romário ainda. O toque. Cleishon. E o corte. Romário levanta. O braço reclama. Uma linda jogada no Flamengo. Uma jogada que só não terminou em gol, porque o Romário ainda não está no auge da sua forma. Em outras épocas, quando ele estava numa forma muito melhor, certamente ele teria feito esse gol. Ele tentou, inclusive, encobrir o goleiro, mas sentiu que o Romário está voltando. Muito tempo parado. Esse é o seu segundo jogo oficial, desde o dia 5 de maio. Revejam o lance, olha. A arrancada não é aquela que nós nos acostumamos a ver ao longo da carreira do Romário. O lance prosseguiu. O Cleishon tentou colocar de cabeça. E aí o zagueiro do Vitesse entrou e pediu que a bola fosse para o gol. Grande lance do Flamengo. Segue 0x0. Passamos dos sete minutos. Marcos Assunção reclama. Vai lá para a formação da barreira. Marlas vem para a área. É um jogo muito agradável no começo na Holanda. Tá aí o tiro. O Clemer! A sobra aqui na direita. Vem o levantamento para a área. Reunser levantou. 0x0 para o Flamengo, 0x0 para o Vitesse. E o Clemer já com três grandes defesas em oito minutos nesse primeiro tempo. Tá aí o Kurovich. Jogador que atua mais pelo lado direito. Vai para a área. E o Guslavo, 29 anos. A marcação para cima do Marlas. Marcação do Cleishon. Suberinho, bola fechada. No descampenho para o Vitesse. Corte do Marcos Assunção. Jogador que já conquistou a torcida do Flamengo. Novo cruzamento agora para o segundo pau. O Clemer com problemas para a defesa. E aí de qualquer forma a bola descarregada pelo Nélio. E no detalhe o Clemer com boa presença no começo do jogo. Arriscou de longe o Nélio. Tranquilidade para o goleiro Westervelt. Saiu o Nélio. Mais uma chance para o Nélio no time do Flamengo. Rodrigo segue machucado. Não viajou com o Flamengo para a Holanda. Tentativa do Vitesse. Saiu o lançamento para a área. Olha o Clemer e o gol! O árbitro já parava o jogo, né? Não valeu o gol do Vitesse. Vamos ver de novo o lançamento do Reuser. Bola para a boca no gol. E aí o grego levou com o braço. No momento em que o Paulo César dizia aqui que o Pimentel não está em campo. Quem está é o Eduardo. Lá pela lateral direita do Flamengo. Caminhamos para 10 minutos no primeiro tempo. Levou com o braço o Marlas. Vanhoen. Está aí o cruzamento fechado. Passa pertinho do travessão. Com o Clemer já na bola. Passamos dos 10 minutos no primeiro tempo. Vai o levantamento que veio fechado. Zero para o Flamengo, zero para o Vitesse. O Flamengo dá um tempo no Campeonato Brasileiro. Venceu sábado à tarde. Curitiba por 3 a 1. Aí Begoi. Goleiro reserva na seleção da Holanda. Na Copa da França. O goleiro titular da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Flamengo joga pelo meio. Flamengo aqui no Campeonato Nacional. Volta a campo no próximo domingo. No Maracanã contra o Bragantino. Nélio. Aí o jogo está parado. O Romário estava impedido. Aqui ESPN Brasil. E o torneio da Holanda ao vivo da cidade de Arrhen. O Atlético de Madrid. Goligou 4 a 0. O Chelsea. Faz a final amanhã contra o vencedor desse jogo. Flamengo e Vitesse. Pelo regulamento empate nos 90 minutos. E a decisão vai para os pênaltis. Nélio sai para a marcação. Wagner já encosta aqui na marcação também no Reusser. O Vitesse é obrigado a começar lá atrás. O Flamengo marca na intermediária do Vitesse. Joga a Van Rintun. O lateral esquerdo que está na sua segunda temporada. Número 7 do Vitesse. Jogador de 31 anos. Jogava no Villan 2. Se manda o Flamengo Romário. A penetração do Clayson. Ele tenta de longe. Pegou fraco, tranquilo. O goleiro Sander Westerwald. Romário. Com grande passagem pelo futebol holandês. Marcou seu nome no futebol da Holanda. No PSV. Dois anos de Romário no PSV. A mesma trajetória do Ronaldinho. Também foi ao PSV. O PSV para a Espanha. Romário que fez duras críticas, né? A eleição do Ronaldinho. Por uma marca esportiva, né? De que Ronaldinho, nessa eleição, acabou sendo o preferido. O melhor da Copa do Mundo. E o Romário criticou muito a eleição do Ronaldinho. Dizemos que ele, o Ronaldinho, deveria estar lá. Pro nono, décimo lugar, daí pra cima. Cara, pra nós, Paulo Soares e amigo Sander SV no Brasil. O Ronaldinho não fez uma Copa para ser escolhido como o melhor jogador da competição. Outros jogadores, como o Zidane, que marcou dois gols na final contra o Brasil. O Davies, jogador da seleção holandesa. Enfim, o próprio Michael Lauderd. Outros jogadores tiveram um desempenho. Aí está o técnico Joel Santana, com a sua pranchetinha de terno. Elegantemente vestido, porque é torneio na Europa. Aqui ele já entra num outro estilo. Mas lá na Europa, ele não dispensa a pranchetinha, mas adotou um terno para ficar com um visual mais elegante. Mas voltando a essa questão do Romário, a crítica que ele fez é procedente. Porque realmente surpreendeu ao mundo o fato do Ronaldinho ter sido eleito o melhor jogador. Porque havia uma expectativa de que ele arrebentaria na Copa, seria o grande nome da Copa. Mas essa expectativa não se confirmou. Semana do Flamengo, zero para o Flamengo, zero para o Vitesse. Vem a falta por baixo, dura, cometida. Pelo número 25 da equipe do Vitesse, o Perovich. Marco Perovich. Está aí o Marcos Assunção. Tranquilidade para a defesa do Flamengo. Apenas um arremesso lateral para o Flamengo. Você vem para dentro e o Beto vem para dentro. O Leandro vai exagerar o quarto daquilo. Aí estão as orientações do Joel. Pedindo para o Leandro fazer a volta ali, também guardar a defesa lá pela quarta zaga. Dar uma força para o Ricardo Rocha. Vai o trabalho do Leandro, a abertura para o Clayson, outra vez Leandro. Ricardo Rocha. Trabalha aí o experiente, o veterano Ricardo Rocha. 36 anos. E com detalhe, o Luiz Alberto, que é seu companheiro de zaga, tem 20 anos. Aí estamos vendo o Wagner, torcedor palmeirense, deve se lembrar do Wagner, aquele que jogou no Palmeiras até a temporada passada. O Ricardo Rocha tem 36 anos e o Luiz Alberto 20. Ou seja, o Ricardo Rocha tem idade para ser pai do Luiz Alberto. Eles formam a zaga do Flamengo. O Ricardo Rocha foi contratado duas semanas antes do fim da Copa do Mundo. E chegou no Flamengo com a missão de aglutinar o grupo. Primeira providência do Ricardo Rocha quando chegou na gávea. Foi reunir. Aí está o Ricardo, jogador mais do que experiente. Foi chamar o Rodrigo e o Romário para uma conversa e explicou para os dois. Vocês não podem continuar divididos, separados. O Flamengo é um sol, vocês têm que se unir. E aos poucos ele está conseguindo impor o seu estilo, como ele fez quando jogou pelo Santa Cruz, quando jogou pelo Vasco, quando jogou pelo Santos. O dono jogou pelo São Paulo. É um jogador de muita técnica e que hoje, apesar da idade, compensa o peso dos anos com a experiência. Leandro. Nélio para o Beto. Cleisson. Eduardo pede lá pela direita. Bola para o lateral. Eduardo se manda o Flamengo. Eduardo na frente. Olha o Nélio aí com perigo. Cruzamento para o Romário. Não chega nele. Primeiro corte por baixo. Caminhamos para 16 minutos. Zero para o Flamengo. Zero para o Vitesse na Holanda em Arhan. Na preliminar, 4 para o Atlético de Madrid. Zero para o Chelsea. Amanhã, 1h30 da tarde. A decisão do terceiro lugar e às 15 para as 4 da tarde. A final deste torneio da Holanda que você curte só aqui na IASFIA no Brasil. Avança aí o Vitesse. Zero para zero. Para cima do Leandro. A jogada pela direita com o atacante Marlas. Kurovich chegou para a jogada. A bola vai fora no desvio por baixo do Ricardo. Escanteio para o Vitesse. Ou apenas o tiro de meta, né? Vai o Ricardo Rocha. Vai fazendo a sua pressão aí o torcedor do Vitesse. Vai o tiro de meta cobrado pelo Klemmer. No bisalberto, a sobra é do Eduardo. Você confere aí a informação no Mundial de Basquete da Grécia. O Brasil perdeu mais uma. 86 a 76 para a seleção da Argentina. Com isso, o Brasil vai disputar a nona posição do torneio do Mundial da Grécia. O Brasil só ganhou da Coreia até aqui. São 12 seleções nesta fase. Então o Brasil vai ficar aí na briga pela nona posição. Podendo terminar entre o nono e o décimo segundo lugar. A campanha muito fraca da seleção brasileira de basquete. Está aí o Perovich. A falta para o Flamengo. Leandro deixando a cobrança. Cleiton aberto pela direita. Pelo meio se mexe o Beto. Bola para o Beto. Esse time que o torcedor está vendo agora. Vamos acompanhar primeiro esse ataque, Paulo. Vai o Eduardo bem o soberinho. Pintou bem o Flamengo. Passou pelo Wagner. Ainda o Flamengo com o Romário. Toque de letra para trás. Saiu a abertura lá pela direita. Vamos acompanhar o Flamengo. Levantamento do Eduardo. A saída do goleiro Westerberg. Esse time que o torcedor está vendo aí do Flamengo, Paulo, é praticamente o time titular que o técnico Joel Santana vai utilizar durante todo o campeonato brasileiro. As únicas modificações que podem acontecer, elas são a volta do Pimentel à lateral direita. Acredito até que hoje ele entre no segundo tempo. E o Rodrigo, quando se recuperar, deverá fazer a dupla de ataque com o Romário. Sobrando aí uma disputa de vaga entre o Beto e o Cleiton. Porque o Joel não vai abrir mão de atuar com dois cabeças de área, Leandro e Marcos Assunção. 0x0 na Holanda em Arrhen. O Flamengo marcando tudo aqui no seu campo de defesa. O trabalho do Reuser. Já tenta a inversão. Bate lá para o outro lado, para Van Rinten. Aí o lateral marca Van Rinten. Kurovich. Marlas Kurovich. O tiro de longa distância, só o tiro de meta para o Flamengo. No Brasil, são 16 horas e 5 minutos. Horário de Brasília, 21 horas e 5 minutos em Arrhen, na Holanda. Vai bater Klemmer. Vai o goleiro Westerwald. O goleiro jovem, apenas 23 anos. Aí pelo meio, truço. A marca dos 20 minutos, placar de 0x0. Vale lembrar, Paulo, que o Flamengo teve uma série de contratempos nessa sua ida para a Holanda. 20 malas sumiram quando o time chegou em Amsterdã. E a equipe ainda teve que trocar de hotel, porque o hotel onde ela estava inicialmente hospedada, está sendo disputada agora em Amsterdã com a Olimpíada Gay. E como tem muita agitação, muita ferveção, os dirigentes do Flamengo decidiram trocar o local da concentração do time. A bola cruzada, atravessada da direita, lá para a esquerda. 0 para o Flamengo, 0 para o Vitesse. Passou bem o Van Rinten, vamos acompanhar. Vem direto o Vitesse, o cruzamento Klemmer. Ainda o Vitesse, o tiro de longe, o desfigo, o escanteio para o Vitesse. O Flamengo, lá pelo lado esquerdo, lá pelo lado esquerdo, aí o Flamengo saiu então de Amsterdã para ficar concentrado na cidade de Epe, que está a 40 minutos da cidade de Arrhen. Escanteio para o Vitesse. Escanteios até aqui, 5 para o Vitesse, 2 para o Flamengo. Perigoso, artilheiro Nikos Mahlas. Cruzamento fechado. Leandro de cabeça para o corte. E aí o Arthur Confiriu pegou uma falta do Nélio, ele abre os braços, não gosta da marcação. A falta vai levar o perigo. Mas na entrada, nas proximidades da entrada da grande área. Agora não tendo que reclamar o Nélio, ele poderia, ele ao invés de preferir disputar o lance pelo alto, preferiu ficar escorando o adversário. Falta. A preocupação do Clemer, orientando aí a formação da sua barreira. Vai para o meio do gol, o Clemer. Ótima participação do Clemer no jogo até aqui. A formação da barreira. Tem 5 jogadores na entrada da grande área. Vem a cobrança, o tiro, na barreira do Flamengo. Ainda o Vitesse. Corte do Leandro. Wagner. Tem o Marcos Assunção no meio, o Ricardo Rocha na entrada da sua grande área. Vitesse fica aqui no campo do Flamengo, marca a saída de bola do Flamengo. Beto. Aí a falta cometida pelo Beto. Olha isso aí. Van Ruyck. E Tesse terceiro colocado no último campeonato holandês. A bola é do Flamengo. E aí teve um chute por baixo, né? O Luiz Alberto foi para o chão. E cartão vermelho. É a primeira expulsão no jogo em Arjen. Expulso Van Rinten. Número 7 da equipe holandesa no Vitesse. Vamos ver o lance de novo. Aí o Luiz Alberto toca. Recebe o revite. E o Arthur expulsou até aqui o 7. Luiz Alberto está no chão. A gente espera o Luiz Alberto se levantar. Mas pelo jeito, ele só viu o chute do holandês, Paulo Certo. Exatamente. Porque o Luiz Alberto agrediu primeiro o jogador holandês. E este revidou. Mas eu acredito... O Van Rinten revidou. Ele está com afirmação do cartão vermelho para o Van Rinten. Eu acredito que o Arthur não tenha visto a agressão inicial do Luiz Alberto. Porque aí está o Van Rinten. Que se tivesse visto, expulsaria os dois jogadores. Agora vamos aguardar. Porque ele pode estar esperando o Luiz Alberto se recuperar. E como determina a FIFA. Se levantar. E se por acaso ele viu, aplicar também no Luiz Alberto o cartão vermelho. Expulso, portanto, o lateral esquerdo, número 7, Mark Van Rinten, da equipe do Vitesse. Luiz Alberto ainda recebe o atendimento do médico do Flamengo. Recuperado aí o Luiz Alberto. E vai ficar de graça para o Luiz Alberto. O Flamengo fica inteiro, completo com 11. Fica com 10 do Vitesse. E o Van Rinten sai mostrando ali as marcas da chuteira do Luiz Alberto. Na sua coça direita, né? Lembrando aquelas marcas do Ronaldinho. No jogo Brasil Marrocos. Veja aí, Luiz Alberto vai, atinge, covardemente, né? Recebe o revite. O árbitro estava de costas ou não, Paulo César? Só que a imagem agora foi claríssima. No momento que o Luiz Alberto atingiu o Van Rinten, o árbitro estava de costas. Quando o árbitro se vira para ver se o jogo tinha sido reiniciado ou não, foi exatamente nesse instante que o Van Rinten atingiu o Luiz Alberto. Quer dizer, sorte do Luiz Alberto, que aí está. E falta de sorte do Van Rinten, que sai com 24 minutos de jogo. Era um jogador que estava criando boas opções ofensivas ali pelo lado esquerdo do ataque do Vitesse, do lado direito da defesa do Flamengo. E a sua saída... E aí está ele mostrando como foi atingido. Mas sua saída vai prejudicar a equipe holandesa. Você vai acompanhando aí o Van Rinten, indo lá para o vestiário do Vitesse. E acompanhado ali por um médico, né, do Vitesse. Vai a bola jogada na entrada da área. O perigo, o Flamengo aí. O Beto virou para a área com muita força. Bola com o Westervelt. Leva sorte, portanto, o Flamengo, né, porque o Luiz Alberto continua no jogo. Uma bobagem, né, poderia ter tirado o Luiz Alberto, esse lance poderia ter tirado o Luiz Alberto da partida. É uma partida internacional, é sempre bom. Você está bem no cenário internacional, marcar a sua presença, chegar a uma decisão contra o Atlético de Madrid, por exemplo, que já goleou o Chelsea, tentativa do Flamengo, apenas um tiro de meta para o Vitesse. E num lance como esse, o Flamengo pode acabar sendo prejudicado. Mas o que acontece, Paulo, é que os nossos jogadores, os jogadores que atuam no futebol brasileiro, aí está o Arthur Jorge, que é técnico do Vitesse, técnico português, que agora está trabalhando no futebol holandês. Os nossos jogadores estão muito mal acostumados, porque o padrão da arbitragem brasileira é muito ruim. Por isso que, volta e meia, nossos jogadores foram surpreendidos agora na Copa do Mundo, quando puxavam o adversário e o juiz marca a falta. Nós não vimos até agora, nesse campeonato brasileiro, que começou há duas semanas, um árbitro marcar, por exemplo, um pênalti por puxão dentro da área. E é evidente que esses pulsões dentro da área continuam acontecendo. O padrão da arbitragem brasileira é muito ruim. Zero para o Flamengo, zero para o Vitesse. Vamos para 27 minutos no primeiro tempo na Holanda. Você vai vendo de novo, aí a falta cometida pelo Moito, o Creck. Westerfeld. Ricardo Rocha vem para a marcação. Cerca agora Wagner. Soga com 10, o Vitesse. O Creck, capitão número 8. Já aparece mais lá pelo lado esquerdo. Vem o Flamengo, vem aos trancos e barrancos. Bora nas costas do Romário, no passe do Clayson. Kurovich. Wagner. Romário. Larga a área para começar com o Flamengo aqui atrás. Wagner vem para a recuperação, mas com falta. Falta aí no meio campo, falta no Reusser. Você vai vendo lá para o esquerdo do Wagner, aí o Reusser. A sua história, o Vitesse, não tem nenhum título conquistado até aqui. São 106 anos de vida deste clube, que é um dos mais velhos do futebol mundial. Fundado em 14 de maio de 1892, o Vitesse, que repito, nunca conquistou um título. Falta no Marlas. Ricardo Rocha acompanha, vai lá para a marcação. A marcação agora é do Leandro para cima do Camisa 9, o perigoso Marlas. Passa ali pelo Marcos Assunção, pelo Luiz Alberto. Está aí a falta cobrada. Leandro para o corte. Começa rápido, o tiro no Flamengo. Beto. Esse jogador Leandro, Paulo Suárez, tem uma trajetória curiosa. O único clube que ele ainda não tinha atuado, o único grande clube que ele ainda não tinha atuado no Rio de Janeiro, era o Flamengo. Ele já foi campeão brasileiro pelo Vasco em 95, já foi campeão estadual pelo Botafogo, desculpe. Campeão estadual pelo Vasco, não conseguiu conquistar nenhum título pelo Fluminense. E agora, depois de ter disputado a temporada do ano passado e o início desse ano pelo Fluminense, se transferiu para o Flamengo, fechando o círculo dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Nélio. Romário tentou a devolução com o Nélio. Vem o corte. Drusful. Aqui na sua intermediária, passe errado, recuperação do Bitesse. Nos aproximamos da marca dos 30 minutos no primeiro tempo. Zero para o Flamengo, zero para o Bitesse. Na estatística da ISP no Brasil, você confere. Passes errados do Bitesse, 19 do Flamengo, 14. E vem aí o Marlas. Kurovich. A entrada da grande Ario Reus, o lançamento com muita força. Só o tiro de meta para o Flamengo. É até compreensível que o Bitesse tem um número de passos errados. Aí estamos aos 30 minutos. Zero a zero o placar. É até compreensível que o Bitesse tem um número de passos errados superior ao do Flamengo, porque o Bitesse está em início de temporada. O desentrosamento da sua equipe é muito maior. E o Flamengo já está no meio da temporada, que acabou virando uma pré-temporada, por causa do intervalo provocado pela Copa do Mundo. Nélio tentou puxar, aí ficou no chão. É falta nele. Falta cometida pelo Perovich. Vai o lançamento. Tranquilidade para o goleiro Westerwald. A partir da próxima segunda-feira, meio-dia até as 8 horas da noite, o nosso bate-bola com o assinante da ISP no Brasil. Durante toda a tarde, estaremos aqui fazendo o nosso bate-bola, o bate-papo com o assinante da ISP no Brasil. A partir da próxima segunda-feira, novas atrações na ISP no Brasil. Marcos Assunção, Leandro chega, recebe. O Beto fica ali pela direita. Ricardo Rocha. Trusto. O passe é bom. Marcos Assunção. Joel grita lá no banco, está todo mundo olhando. Joel é um treinador vitorioso no futebol do Rio de Janeiro. Ele ainda não conseguiu a mesma expressão a nível nacional, mas é um treinador que no Rio de Janeiro já conquistou título por todos os clubes por onde trabalhou e que gosta muito da marcação. Ele se preocupa muito com isso. A receita do Joel para se armar uma equipe é primeiro marcar e depois atacar. Por isso, essa frase de tentou muito alto, está todo mundo olhando. Ele está achando o Flamengo muito passivo no jogo. O que é verdade, o Flamengo está dando espaço e o Romário que você vê aí gesticulando também está pedindo um pouco mais de atenção e determinação na marcação à equipe do Vitesse. Aí uma falta dura do Eduardo e cartão para ele, cartão amarelo para o lateral do Flamengo, Eduardo. Aí de novo a entrada do Eduardo por trás, nas pernas do jogador holandês. Garoto Eduardo vai tendo mais uma oportunidade aí na lateral direita do Flamengo. Arturo Jorge dá uma olhadinha lá para o seu relógio. Estamos agora com 32 e 40 no primeiro tempo, 0 a 0 na Holanda em Arjen. A bola parada, mais uma tentativa no Vitesse. Dois homens na barreira do Flamengo. Nélio vai se aproximando muito, né? Está reclamando de que o primeiro toque que já foi dado. O toque na bola não foi autorizado a cobrança, agora sim a cobrança para o Vitesse. Vem o tiro, violento. Tiro de meta para o Flamengo. Vai o Kurovich. No próximo dia 10 de agosto, ele estará completando 30 anos. Eduardo. Sobe aí o Flamengo. Leandro espera aqui na esquerda. Ricardo Rocha. Pede alguém. Jogo parado, a falta no médio. Finalizações até aqui. 7 do Vitesse e 5 do Flamengo. Leandro. Clayson. A movimentação do Beto no meio. O Romário chega para o domínio. Tenta um tapa de primeira na bola. A recuperação do Vitesse. Já vem Marcos Assunção. A bola é boa. Subiu lá do outro lado a bandeira. Impedimento do Clayson. Nós estamos com 34 minutos de jogo, Paulo Soares. E o Flamengo erra em não jogar pelas laterais. Insiste em jogar muito pelo meio. E o Romário está praticamente isolado entre os zagueiros da equipe holandesa. Porque o Clayson recua, o Nélio recua. O Clayson deveria ser o companheiro do Romário. Só que o Clayson é um jogador que vem de trás. Um jogador de marcação. Na verdade, o Flamengo tem 5 jogadores no meio campo. Leandro, Marcos Assunção, Clayson, Nélio e Beto. E um atacante que fica ali. Sem jogadas pelas laterais. Fica mais difícil ainda ameaçar o gol holandês. Bom lançamento. Olha o Flamengo aí. Romário já se coloca na área. Vem o tiro direto. Defesa no goleiro. Westervelt. Grande arrancada do lateral. Eduardo lá pela direita. 35 no primeiro tempo. Segue 0 a 0 o Flamengo e Vitesse. Wagner. Jogo parado. Bola do Vitesse. Você vai vendo aí o goleiro Sander Westervelt. Vamos ver de novo a penetração do Eduardo. Ele viu o Romário, mas aí fez a opção no tiro para o gol. É isso que o Flamengo tem que fazer mais vezes. Jogar pelas laterais. Tanto com o Eduardo pelo lado direito. Quanto com o Wagner pelo lado esquerdo. Pode fazer isso de entrar na diagonal e bater para o gol. Como pode também cruzar para a área. Para que o Romário tente a finalização. Assim o Flamengo vai ameaçar mais o gol do Vitesse. Na preliminar, 4 para o Atlético de Madrid. 0 para o Chelsea da Inglaterra. Milton Leite e Paulo Calzatti transmitiram o jogo aqui pela ESP no Brasil. Empate nos 90 minutos e a decisão vai para os pênaltis. 0 para o Flamengo, 0 para o Bitesse. Nelius se aproxima do goleiro. De primeira, Westervelt já faz o levantamento. Dificuldades ali para o Leandro. A marcação do Wagner. A pauta cobrada, a bola em movimento. Valeu a cobrança. Puxa para o meio, Reusser, Feldman. Ricardo Rocha. Cleisson. Romário enfiado lá pelo corredor central. Nélio pelo lado esquerdo, bola para o Nélio. Romário se mexe na entrada da área. Nélio faz o levantamento. Que bolão! Olha aí no peito o Beto. Escanteio para o Flamengo, mais um escanteio para o Flamengo no corte do Crec. Vai o capitão número 8, da equipe do Bitesse. Sai da cobrança o Beto. Arruma Marcos Assunção. Terceiro escanteio para o Flamengo. Cinco escanteios até aqui, do Bitesse. Bateu Assunção, bateu bem. Romário é quem fechava lá do outro lado. Lateral para o Flamengo. Vai o baixinho Romário. Sua esposa, Daniele Favato, acompanha o jogo. Aí no estádio, Munique Anruz. Marcos Assunção. Cleisson Wagner já passou. Leva dois na marcação. Romário. De primeiro o Flamengo pelo meio. Tenta envolver a defesa do Bitesse. Fica plantado o Bitesse. Aí vem para o bote, vem para a recuperação. Olha o perigo aí. Kurovich corre na frente. Marlas. Kurovich no mano a mano. Saiu da falta. Colocou na área. Marlas. Tentou a finta. E Leandro. Abriu as pernas para o corte. Tentou a finta na jogada de corpo. O atacante grego, Leandro, estava muito bem colocado para tirar a bola. Feldman. Troca passes, o Bitesse. Trinta e oito minutos. Agora zero para o Flamengo. Zero para o Bitesse. Ao vivo e exclusivo. Aqui na ESP no Brasil. Amanhã à noite mais futebol. É o Campeonato Brasileiro. Direto de Curitiba, Paranaclube e América de Natal. Amanhã à noite para você. Aqui na ESP no Brasil. Aí no detalhe o jogador. Kurovich, né? Que está sentindo a perna. Manca um pouco. O jogador iugoslavo Kurovich. Nelio tentou a abertura. Ficou no chão. Reclama de falta. Segue o jogo. Era Wagner. O lateral esquerdo. Vai a cobrança. Bola para o goleiro. O Vestervelt. E aí o Kurovich. Paulo César Vasconcelos. Trinta e nove minutos. Zero para zero. Flamengo e Bitesse. Aos vinte e quatro minutos. O Bitesse sofreu o pior golpe. Até agora nesse primeiro tempo. Com a expulsão do Van Rint. O time perdeu um pouco do jogo pelo lado esquerdo. Perdeu um pouco da ousadia. Estava jogando solto. Jogando pelas laterais. Principalmente explorando ali. O fato de o Eduardo estar solitário na marcação. Esse foi o golpe mais forte que sofreu o Vitesse nesse primeiro tempo. O Van Rint foi expulso aos vinte e quatro. E aí o time não ameaçou mais o gol do Clemen. O jogo está equilibrado. Agora poderia estar mais favorável ao Flamengo se o Flamengo jogasse mais pelas laterais. Abrisse mais o seu jogo. E não fizesse isso que está fazendo agora aí. De concentrar sempre pelo meio. E jogando sempre com um atacante. Apenas o Romário dentro da área. Quarenta minutos. A marca nos quarenta minutos. No primeiro tempo no estádio. Mônica no Ruiz. Zero a zero. Flamengo e Vitesse. Leandro. Lá no meio. Marcos Assunção. Cleisson faz o lançamento. Nélio tentou de primeira. Tranquilidade para o goleiro. Festerveld. No último campeonato holandês. O título do Ajax. De oitenta e nove pontos ganhos. O PSV fez setenta e dois pontos ganhos. E o Vitesse foi o terceiro colocado com setenta pontos ganhos. Portanto, apenas dois pontos do PSV. O Vitesse não cedeu nenhum jogador do seu elenco para a campanha da Holanda. Na Copa do Mundo da França. Trabalha aí a equipe do Vitesse. Está aí o Marlas. Bola atrasada para o goleiro Westerveld. Leandro. Já passou o Eduardo na direita. Romário, Nélio, Cleisson na frente. Beto para jogar a pessoal. Ganha bem no primeiro. Aí o corte. Leandro. Wagner. Cleisson. Romário e Nélio na linha de frente da grande área. O jogo é pelo lado esquerdo. A marcação é forte. Sem espaço aí o Cleisson com o trabalho. Obrigado a começar atrás com o Ricardo Rocha. Ricardo que jogou com febre, né? Com febre no jogo de Curitiba no último sábado. Também um problema no seu tornozelo direito. Mas está firme aí o Ricardo Rocha. Depois de uma viagem cansativa. Uma escala em Paris. Mas vai se aguentando, se segurando firme aí o Ricardo. Leandro. Recebe uma forte marcação e recebe falta do Reusser. Aparece cartão amarelo para o camisa 28 Reusser do Bittes. Passamos dos 42 minutos 0 a 0. O Flamengo joga com um a mais. Foi expulso o lateral esquerdo. O Van Rinten. Aos 24 minutos do primeiro tempo. Aí como ele faz a alavanca. Coloca a perna. Depois o Leandro vai saindo da falta. E por trás ele recebe uma nova entrada do Reusser. Eduardo. Marcos Assunção. Beto. Tem o Cleisson. É com ele que joga o Flamengo. Puxou pelo meio. Para o Beto. Romário. Boa. Bola para o Romário. Aí o corte. Bola para fora. Excelente bola colocada ali para o Romário. Escanteio para o Flamengo. 0 a 0. O Flamengo imitece instantes finais do primeiro tempo. 43 minutos. Reusser vem para a primeira trave. Grita muito com toda a defesa. O goleiro Westervelt. Vai o Romário. Orientando para o jogo curto. Na cobrança do escanteio. Agora ninguém com o Marcos Assunção. Vem o cruzamento para a área. Partiu o Assunção. Chapari pé. Saiu o goleiro. Não achou nada. Chance do Flamengo. Cabeça na bola do Beto. Pelo alto. O Marcos Assunção é encarregado de cobrar escanteio. Cobrar falta próxima à entrada da área. Ele é um jogador que está se tornando especialista nisso. Todos os escanteios. O amigo que está em casa. Vamos ter aí um minuto de acréscimo. Todos os escanteios cobrados pelo lado direito. Ele é o encarregado de fazer. Assim como faltas próximas à área. Mais para o lado esquerdo. Do ataque do Flamengo. O Flamengo que termina esse primeiro tempo. Vai para o vestiário. E pode voltar com uma vantagem. No segundo em relação ao Vitesse. Como o seu time já está no meio de uma temporada. Pode ter mais gás. Para aguentar os 45 minutos finais. Enquanto a equipe holandesa. Que começa a sua temporada. Alguns jogadores. Como o próprio Reuser. Que acabou de receber o cartão amarelo. Pela falta no Leandro. Mostram já sinais de cansados. Kurovich. Perigo no final do primeiro tempo. Para cima do Luiz Alberto. Bem Luiz Alberto. Com muita personalidade. Na bola. Para recuperar essa bola. Daí o Kurovich. Vamos marcar 45. Sai jogando o Leandro. Portanto o jogo vai a 46. Aí a marca dos 45. Cleisson. Eduardo. Bate curto ali com o Marcos Assunção. Bola de graça para o Vitesse. Na preliminar o Atlético de Madrid. Boligou. 4 a 0. Chelsea da Inglaterra. Está na final. Espera. Flamengo ou Vitesse? Cadence. Cadence o jogo Vitesse nos instantes finais do primeiro tempo. De pé para pé. Toca a bola aqui no seu campo de defesa. Usa o seu goleiro. Baleandro. Ricardo Rocha. Cleber. A partir da próxima segunda-feira. Você vai curtir aqui na ESPN Brasil. Olha o perigo na grande área. Ricardo para trás. Vai saindo. Cleber tentou evitar. Aí o Ricardo Rocha. Mandou a bola para trás. Chegava com perigo o Vitesse. A partir da próxima segunda-feira. 9h45 da noite. Linha de passe. A sua mesa redonda. Toda segunda-feira à noite. E você viu lá no banco. O Van Rinten. Está aí de novo o Van Rinten. Foi expulso. Aos 24 minutos no primeiro tempo. 0x0. Vem aí o cruzamento do Reus. Deve ser fechado. Olha o perigo. Ninguém subiu na defesa do Flamengo. Cleber gritou. Kurovich apenas espanou. Bola fora. Final do primeiro tempo na Holanda. Na cidade de Arnen. No estádio Múnich & Ruiz. 0 para o Flamengo do Romário. 0 para o Vitesse. Aí no português Arthur Jorge. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Para muito mais de Flamengo e Vitesse. E todo o segundo tempo é o torneio da Holanda. Que você curte com a gente. ESPiano Brasil. Informação é o nosso esporte. Assinantes da ESPiano Brasil. Estamos de volta da saída do Flamengo. Começando o segundo tempo na Holanda em Arhem. E o Flamengo já vem com o Cleisson. Vai o cruzamento para a área. O perigo. Bola arrumada. Na boca do gol para o Romário. Saiu o goleiro. Westervelt. Começa com tudo o Flamengo esse segundo tempo. Você vai vendo o Romário. 0 para o Flamengo. 0 para o Vitesse. São os primeiros movimentos do segundo tempo. O Flamengo jogando à esquerda. O Vitesse da Holanda jogando à direita. Luiz Alberto. Ataí Eduardo. Marcos Assunção já se apresenta. Abre Beto aqui pela direita. O jogo é pelo meio com o Cleisson. Nelly Romário na entrada da grande área. Procura rodar o Flamengo no começo do segundo tempo. Coloca volume. Vem para cima. Aí o lançamento fechado. Apenas o tiro de meta para o Vitesse. Aí de novo a imagem. O jogador Fahm Hinton foi expulso aos 24 minutos no primeiro tempo. Aquele que estava lá de calça jeans. Alguns jogadores do Vitesse fazem alongamento. É o Vitesse na sua pré-temporada esperando o começo do campeonato holandês. Vitesse comandado aí pelo português Arthur Jorge. Boa penetração do Beto. Não chega no Romário. Corte do Jokensen. Limpa a jogada. Já abre com o lateral Feldman. Joga curto com o Van der Hoeven. Crack. Van der Hoeven. Cerca Cleisson à distância. Feldman. Abertura para o Kurovich. Ele terminava o primeiro tempo bancando, reclamando de uma contusão. Aproveitou o intervalo para a sua recuperação. E está aí firme no começo do segundo tempo o Iugoslavo Kurovich. 14 no Vitesse. Passamos dos dois minutos neste segundo tempo. 0 a 0 na Holanda. Baionelio da esquerda aqui para a direita. Para o Eduardo. Abertura com o Beto. O Eduardo já passou o Romário pelo meio. Está aí o Beto. Bola alçada para o Romário. Não alcança Romário. Romário que declarou, né, que o gol do último sábado, para ele, Romário, foi o gol mais lindo da carreira. Não sei se ele está valorizando, mas realmente foi um gol espetacular, né, Paulo César? Foi um gol muito bonito. Agora eu não diria que foi o mais bonito da carreira. Pode ter sido para ele até um dos mais importantes da sua carreira por tudo que ele tem passado nos últimos meses. Era o primeiro jogo oficial que ele disputava desde a contusão, ocorrida no dia 5 de maio, numa partida do Flamengo contra o Friburguense pelo Campeonato Estadual. E um gol como aquele, um gol de um jogador, só um jogador com o talento que o Romário tem, pode marcar. Tem uma importância fundamental, até porque ele está aí. Vamos acompanhá-lo nesse lance. Olha aí o Romário. Penetrou o Cleisson. Tem o corte e a bola colocada para fora. Arrebesso lateral para o Flamengo. Até porque ele está aí tentando mostrar que ainda não está acabado para o futebol, que já está totalmente recuperado das suas contusões. E o Romário tem um sonho, né, que é disputar a Olimpíada do ano 2000 pela seleção brasileira. Insiste o Flamengo. Começa o segundo tempo com o Flamengo trabalhando aí na entrada da grande área que não obtece. Por enquanto só deu o Flamengo no segundo tempo. Partiu o Marcos Assunção. Bola de tira pelo Cleisson. Beto abriu as pernas, não chega no Romário. Assunção, Eduardo. Encarou a marcação, saiu fácil, adiantou um pouco, facilitou para o Jokensen. Você vai vendo o Eduardo. Lateral para o Flamengo, zero para o Flamengo, zero para o Vitesse. Na preliminar, quatro para o Atlético de Madrid, zero para o Chelsea da Inglaterra. O Atlético de Madrid espera o seu adversário na final de amanhã. Quinze para as quatro da tarde que você vai ver aqui. Wagner fez a abertura. Vem o tiro do Romário pelo alto. Tiro de meta para o Vitesse. Primeira tentativa do Romário. Neste começo de segundo tempo. Amanhã à noite, direto de Curitiba, Paranaclube. América de Natal é o Campeonato Brasileiro ao vivo. Aí, toda a reforma, né, com a construção desse teto, chamado teto móvel, né, pode ser aberto. Neste estádio que se transformou num dos mais modernos da Europa. A marca dos cinco minutos, com o segundo tempo, zero para zero, Vitesse e Flamengo. Estádio que tinha capacidade para 10.600 espectadores. Ampliado essa capacidade para 26.600. Romário. Aí é perigo, como ele gosta. O toque curto no meio. Sentiu o atacante do Flamengo? Era o Ricardo Rocha, que vinha lá de trás, né? Fica no chão aí o Ricardo. O jogo é parado agora para o atendimento ao zagueiro Ricardo Rocha. Vamos ver o lance de novo. Romário faz o passe. O Ricardo vem para tirar a bola do zagueiro. Ele é tocado, fica no chão, machucado aí o Ricardo Rocha, terceiro. E no mesmo tornozelo em que ele se contundiu na partida que o Flamengo disputou há uma semana no Maracanã contra o Serro Portenho pela Copa Mercosul. Deu para notar que o jogador do Flamengo atingiu o tornozelo do Ricardo. Portanto, ele está ali no chão, preocupa, porque ele ainda não está totalmente recuperado dessa contusão. Levantou, manca um pouco. Acredito até que vai continuar na partida, mas em observação. Está aí o Ricardo Rocha. Manca um pouco, vai voltando lá para a defesa do Flamengo. Recomeça o jogo. 0x0, o Flamengo evitece ao vivo e exclusivo. Leandro. Feldman. Parte aí o lateral, leva para o meio, faz o corte. Mostrou que não tem a perna esquerda. Começa o contra-ataque do Flamengo. Você vai vendo aí o jogador do Vitesse que tentou a jogada. Na diagonal, saindo da direita lá para o meio. Está aí o tiro cruzado. Este aí é Trusfo. Jogador que jogou no futebol inglês, né? Na temporada retrasada, jogou no Sheffield da Inglaterra. Leandro coloca a bola para fora. Trusfo. O 26 que atua mais lá pela direita. Está na sua segunda temporada. Aí no Vitesse. Ele que está fazendo aniversário hoje. Está completando hoje 28 anos de idade. Aí de três dedos o passe aqui pelo lado esquerdo para o Crepe. Kurovich tem a marcação forte do Eduardo. Luiz Alberto já encosta ali no Marlas. E aí o Kurovich pega mal. Bola do Flamengo, zero para o Flamengo, zero para o Vitesse. Vamos para oito minutos neste segundo tempo no estádio Monique Anruz. A movimentação aí no banco do Flamengo. Aqui, ESP no Brasil, no torneio da Holanda. Nós vemos ali o Pimentel em primeiro plano se aquecendo. Logo ao lado dele o Iranildo. Depois o Vinícius. E pelo jeito que o Pimentel está se aquecendo, é de se pensar que ele deve entrar até para começar a readquirir ritmo de jogo. Parado o jogo, impedimento do Cleisson. Amanhã à noite, ao vivo, Campeonato Brasileiro, Paranaclube, América de Natal. No próximo domingo, ao vivo, Campeonato Brasileiro, direto de Natal, América de Natal e Portuguesa de Desportos. Vai para o jogo Vitesse, ali pelo lado direito. Trusfo. Da direita aqui para a esquerda, Krek. Aperta na marcação, e aí comete falta. Falta no Beto. Falta do número 8. Israel, Krek. Aí o capitão que joga aqui, fazendo a vez. Dothan Hinton, que foi expulso no primeiro tempo, jogando aqui pelo lado esquerdo. Wagner. Né, ele encosta, recebe. No meio ele tem o Cleisson. Assunção livre ali pelo ciclo central. Leandro. Rubis Alberto. Eduardo. Vai chegando na entrada da área, o Flamengo. Nélio. Romário aberto na esquerda. O jogo é pelo lado esquerdo. Wagner. O tiro. E a defesa em dois tempos do goleiro Westerwald. Arriscou de longe o Wagner. Tentativa aí do lateral esquerdo do Flamengo. Passamos dos 10 minutos no segundo tempo em Arjen, na Holanda. De novo o Flamengo para cima. Leandro. Eduardo. Toca a bola do Flamengo, procura se aproveitar da vantagem de um jogador a mais. Vacila no meio. Marlas. Leandro. Aí no detalhe o grego Marlas. 34 gols. Na temporada passada, o principal artilheiro do campeonato do holandês. Matador perigoso. Flamengo está muito atento lá na marcação ao Marlas. Aí, Roicer. 11 minutos é o segundo tempo. Ricardo Rocha sai ali encarando, né? Bravo, irritado com o jogador Roicer. Partinélio. Vem para o jogo aí o Vitesse. 0x0. Bola arrumada para o Perovich. Vamos acompanhar. Crec. Perovich na esquerda. Trusfo. O Wilson ajuda aqui na marcação. Boa penetração pelo lado esquerdo do Vitesse. Vem Eduardo. Chega rasgando, tira dali. Romário. Toque curto no baixinho. Romário. Bom lançamento. A chance do Flamengo. Tentativo do Wagner. Bem o goleiro preciso. Westerwald. Vem para a jogada. Aí no Flamengo. Romário. Durovich disparou no meio. Abertura aqui para o Trusfo. Troca de lado. Vem jogar um pouco pelo lado esquerdo. Aí se enrola todo. Se embanana. Aperte a bola. É do Flamengo. Beto. O lançamento é bom para o Nélio. Olha aí no meio. Romário. Agora pé esquerdo. Pé direita. Olha o gol. Gol. É do Flamengo. Romário. 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 1 a 0 para o Flamengo. Vale a pena ver de novo. A bola para o Nélio. Aí ele coloca na boca do gol para o Romário. Chegou livre entre os dois zagueiros. Nubi desce. Arromou da perna esquerda para a perna direita. Tiro por baixo. Mascado balança a rede no BITES. Romário. Na marca de 12 minutos. Segundo tempo na Holanda em Arrem. 1 para o Flamengo. 0 para o BITES. O resultado vai colocando o Flamengo na final contra o Atlético de Madrid. Paulo César Vasconcelos. Não tem muito o que falar sobre o gol. Romário recebeu livre. Uma jogada em que o Nélio entrou pela lateral. Viu a penetração do Romário. E aí ele fez o que veio ao mundo para fazer. Marcar gol. Ali ele é infalível. Praticamente. Quer dizer. Mesmo não estando ainda 100% em forma. É um jogador que sabe definir o lance muito bem. Não perde tempo dentro da área. Com firula. Com um toquezinho a mais. Enfim. O Flamengo chega a 1 a 0. Aquilo que eu previa que está acontecendo. O Flamengo está com mais fôlego do que o BITES. Uma equipe que está em início de temporada. Tem tudo. Até ampliar esse placar. Basta voltar. Basta jogar de forma inteligente. Fazer ele sair. Abrir o jogo. Jogar pelas laterais. E aí disputar amanhã. a final com o Atlético de Madrid. 1 a 0 para o Flamengo. Romário. Romário. Agora 14 minutos no segundo tempo. Vamos ver como reage aí o BITES que joga com 10. Vai encarando a sua pré-temporada. O Paulo César. Tem destacado isso durante a transmissão. Claro que a condição atlética dos jogadores do Flamengo. É superior à condição atlética dos jogadores do BITES. Isso também ajuda o Flamengo. Vem aí o BITES. Flamengo 1 a 0. Bola para a área. Ricardo Rocha. Vai o Ricardo. Sempre muito seguro. Treco. Jogo enrolado no meio do Ferovich. Parte o Flamengo. O jogo vai ficando bom para o Flamengo. Romário. Melio vai fazendo o X. Chegou para o domínio. A marcação para cima dele do Feldman. Aí o Cleisson. Boa abertura para o Eduardo. Vem para o chuveirinho Eduardo. Prefere o passe atrás. A bola é boa. Beto. Uma bomba. Defendeu o goleiro. Aí Feldman tira. Um ganhão do Beto. Flamengo 1 a 0. Passamos dos 15 minutos. Avança aí pela direita. Trusful. Marlas. Na estatística da IAS PIR Brasil. Finalizações no BITES 9. E no Flamengo 12. Vai chutando mais o Flamengo. Vem lá de trás o Feldman. Fica cercado pelo Marcos Assunção. Assunção que ainda não teve a chance de uma falta ali na entrada da grande área. De um tiro nas proximidades da área. Feldman. Jokernsen. Verovich. Beto de cabeça atrás Clemer. Luiz Alberto deu uma bronca ali no Beto pelo recuo. Nélio. Concedor do BITES. Vai fazendo a sua. Dando a sua força lá de fora. Nélio. Eduardo se manda na direita. Romário tem espaço na esquerda. Nélio. Foi para a jogada pessoal. Verovich. Muita força no passo para o Marlas. Só o lateral para o Flamengo. Aí a imagem do torcedor solitário do BITES. E sua bandeira BITES vai disputar a Copa da UEFA. Agora esse torcedor está contrastando com os outros torcedores do BITES no estádio. Porque desde que a partida começou, esse bumbo não parou de ser tocado nenhuma vez sequer. E a animação é permanente. E esse torcedor está ali. Parece um sentinela, né? Guardando a bandeira. Aí vai se complicando todo Jokensei. Escanteio para o Flamengo. Aqui pelo lado direito está aí o zagueiro Jokensei. Vai se dirigindo lá para a sua grande área. Arco Jokensei. Nasceu em 21 de fevereiro de 1971. Está aí a bola para a área. Trouxe fogo. Entra agora rápido contra-ataque o time do BITES. Trouxe fogo. Partiu para receber na frente. Cortou aí o Ricardo Rocha. Colocou o corpo. Falta para cartão. Amarelo para o Ricardo Rocha que reconhece. Fica no chão o Trouxe. Você vai vendo como o Ricardo coloca o corpo sem chances, né? Para se recuperar no lance. Falta lá no meio para a equipe do BITES. Muito bem aplicado o cartão amarelo. Agora também não havia outra alternativa para o Ricardo Rocha. Quer dizer, ele poderia até ter dado um pontapé no Trouxe. Mas preferiu o encontrão. Falta muito bem marcado. E o cartão amarelo também. Este aí é o técnico Arthur Jorge no BITES. Ex-treinador da seleção de Portugal. É de longa distância. Trouxe fogo está nas proximidades da bola para a cobrança da falta. 1 a 0 para o Flamengo. Gol de Romário. Trouxe fogo levanta. Leme. Jogada perigosa. Difícil para a defesa do Flamengo. A defesa ficou parada. Vamos ver de novo. E aí alguém gritou lá, né? Todo mundo ficou olhando. Todo mundo olhando. Pela voz era o goleiro Klemmer. O Flamengo está no momento do jogo. O Flamengo marcou o seu gol aos 12 minutos. Se ele aumentar um pouquinho esse ritmo, ele chega aos 2 a 0 e define a partida. Mas ele fez 1 a 0 e diminuiu um pouco o ritmo. Está ali esperando o BITES sair. O BITES não vai sair para o jogo. O time já está sentindo o efeito da partida. Da intensidade com que ela foi disputada no primeiro tempo. E é hora do Flamengo tentar sair para o jogo para defini-lo logo. Trabalha o Flamengo aí, Liandro. Bola na dividida. Aí o Eduardo cometeu uma falta desnecessária. Uma bobagem, né? Já com a bola perdida. Falta para o BITES. Esse cartão amarelo, cartão vermelho, né? Porque ele já tem um amarelo do primeiro tempo. Vai ser expulso o Eduardo. Ou será que o Arthur não viu que ele já tinha um amarelo? Está expulso. Está aí o Eduardo já balança a cabeça, né? Cartão vermelho para ele. Ele já carregava um amarelo do primeiro tempo. Agora isso é uma coisa inadmissível, não é, Paulo? O time está ganhando de 1 a 0. Um jogo tranquilo. Aí o jogador vai e atinge o adversário. Agora sabe por que isso acontece? Porque no futebol brasileiro os árbitros são coniventes, são tolerantes. Então o jogador brasileiro, jogador brasileiro que atua aqui no Brasil, aí está o Eduardo. Ele não tem a menor noção de como deve se comportar. Aí quando ele vai para o exterior, ele sente. Para que tomar esse tipo de atitude? O Flamengo vencendo o jogo. Um jogo tranquilo. O Flamengo com a vantagem no placar e dentro de campo. Aí ele vai igual. Agora dentro de campo são 10 contra 10. E acrescentando, né? Pelo que a gente viu ali no replay da jogada. Veja aí, a bola já é do Flamengo. Porque nessa dividida, aí ele comete a falta, a bola segue e cai para o jogador do Flamengo. Mas você sabe o que acontece, Paulo? É que no campeonato carioca ele não seria expulso. No campeonato brasileiro, talvez um juiz mais rigoroso o expulsasse. Mas a maioria iria fazer vista grossa, chegar ali perto dele e dizer, da próxima vez fora, hein? Da próxima vez está fora. E aí pronto. O jogador vai se acostumando mal. O jogador brasileiro disciplinarmente está muito mal acostumado. Porque os hábitos brasileiros são muito ruins. Lançamento para o Romário. Bagner e Romário. 1 a 0 o Flamengo. O Gleison disparou para a área. O Romário tenta a jogada com ele. Vem o quarto para trás. Vai ficar com o escanteio Flamengo. Portanto, 10 para cada lado. Aí o capitão Crec, número 8. Na estatística da IASP no Brasil, você vê os números dos escanteios. 6 para cada lado. O Flamengo conquistou 3 escanteios no segundo tempo. Nós vimos ali, rapidamente, pela expressão do Joel, a irritação com essa tolice que o Eduardo cometeu. Vai o cruzamento. Bola fechada. A chance do Flamengo. Romário de calcanhar. Bola curta. Valeu a intenção do Romário, mas a bola não chegou. Você vai vendo aí o Wagner lateral para o Flamengo. 1 a 0 para o Flamengo. Estamos com 22 e 30 no segundo tempo. Aí o Kurovich. Lejan Kurovich. Teto. E ao fundo, né, os torcedores holandeses vão tocando a aquarela do Brasil. Falta para o Flamengo. Falta cometida pelo Crec. Estamos vendo aí o Capitão Crec. 1 a 0, Flamengo. Romário conferiu aos 12 minutos. Leandro Romário. Wagner da esquerda. Romário faz o giro. No pivô ele toca. Vem o disparo no travessão. Marcos Assunção. No primeiro momento em que ele subiu e que teve a chance. Mandou no travessão. Seria um golaço do Marcos Assunção. Vamos ver de novo. Vale a pena ver de novo. A bola passa pelo goleiro e explode no travessão. Você sabe que fazer previsão em futebol não é um bom negócio, né? Dizer esse jogador, ele vai chegar lá. Está aí o Zé Carlos, lateral direito de São Paulo, que não nos deixa mentir. Antes da Copa, todos queriam na seleção brasileira. Foi a Copa do Mundo. E na única partida que disputou, se saiu muito mal. Mas o Marcos Assunção é um dos candidatos. Clemer bateu roupa. Clemer foi buscar na segunda. O Marcos Assunção é um dos candidatos à vaga de volante da seleção brasileira. Aberta até pela despedida do Dunga. E pelo fato do Sérgio Sampaio ser um jogador que daqui a quatro anos já vai estar com 33 anos. Aqui, ESPN do Brasil. E as emoções do torneio da Holanda, veja de novo. A batida forte, o Clemer largando. E depois indo buscar ali nas pernas do Perovic. 24 minutos e meio, neste segundo tempo. 1 a 0 para o Flamengo, gol do Romário. Duas expulsões. Van Rinton, lateral esquerdo. Dubitece no primeiro tempo. Agora no segundo tempo, Eduardo, lateral direito do Flamengo. Vai o baixinho. Trouxe fundo. Vem o Perovic. A passagem na direita. Bola para o Crec. A marca dos 25, 25 redondos. Flamengo 1 a 0. Este resultado vai classificando o Flamengo. Para a decisão de amanhã, 15 para as 4 da tarde contra o Atlético de Madrid. Amanhã, a partir da 1 hora da tarde, o Abre o Zogo. 1 e meia, tem a decisão do terceiro lugar. Por enquanto, no terceiro lugar, a disputa pelo terceiro de Vitesse. E Chelsea, a chance. Lever abriu os braços, reclamando. Peletração do Roicer, que mandou para fora pela linha de fundo. E aí o Crec fez o lançamento. De novo para você, o Crec de perna esquerda. Ali para o Roicer, saindo nas costas do Ricardo Rocha. Amanhã, 1 da tarde, o Abre o Zogo. 1 e meia, por enquanto, Vitesse e Chelsea. E depois, 15 para as 4 da tarde, o jogo entre Flamengo e Atlético de Madrid. Trabalho do Feldman. Lerowicz. Toque do Glossian. 26 minutos. Ricardo Rocha. Wagner. 11 da noite, 30 minutos. Apresentação, Luiz Alberto Volpo. Feldman. Romário. Clayson se mandou. Romário, que beleza de letra. Bate para a esquerda. Olha aí o Wagner. Para o Romário, no peito. Para o Clayson. Pintou, cortou, foi para o chão. Tinha que chegar batendo o Clayson. Seria um golaço no Flamengo, tendo a jogada trabalhada por Romário, por Wagner. Tenta obter assim na resposta. A bola já é no Flamengo. Nós acabamos de ver por que o Romário faz a diferença. Primeiro no toque de letra, depois no toque de peito para o Clayson. E depois, o Clayson não definiu o lance. Agora, o que teria acontecido se fosse o Romário? Quando a bola chegasse, já mandava para o gol. O Clayson não. O Clayson quis fazer uma gracinha, cortar para o meio, cavar um pênalti, para ver se o juiz dá. Quando ele poderia ter definido o lance. Eu volto a dizer, o Flamengo já poderia ter chegado aos 2 a 0 se aumentasse um pouco mais o seu ritmo. E fica o tempo todo, a defesa está exposta, o tempo todo correndo risco de sofrer o gol de empate. Cleber gritando, tem gente sobrando. Lá pela direita, o Trusfo. A marcação é do Wagner. Vem chuveirinho, bola alçada para a área do Flamengo. Beto tentou o corte. A segunda bola, do Crec. E lá vem Flamengo com o Nélio. Romário partiu na esquerda. Nélio segura um pouco a bola, espera. Um Romário mais livre aí, demorou demais. 1 a 0 Flamengo, gol do Romário. Wagner. Romário. Que bela bola, Cleisson. Wagner pintou, defendemos o goleiro, o Festerwald. Mas no momento do passe do Cleisson para o Wagner, havia impedimento do Wagner. se adiantou um pouco o lateral esquerdo do Flamengo. Impedimentos 1 do Vitesse, 6 do Flamengo. Aí falta do Leandro. Não gosta, o Trusfo. Cartão amarelo para o Leandro. nos aproximamos dos 29 minutos. Flamengo joga amanhã, decisão ou disputa pelo terceiro lugar. Por enquanto, Flamengo na final. Na sexta-feira, o Flamengo retorna para o Brasil, viaja para o Rio de Janeiro. Domingo, Maracanã, campeonato brasileiro, Flamengo e Bragantino. Aí o Ricardo Rocha. Ouvite tentou de primeira, a finta, né? Pelo lado direito do corpo do Ricardo. O Ricardo bem na recuperação. Luiz Alberto já aperta a marcação para cima do Marlas. Veio o passe para trás, o tiro de primeira, o tiro de meta para o Flamengo. Paulo César Vasconcelos, perto dos 30 minutos, Flamengo 1x0. Flamengo 1x0, num jogo que o Flamengo já poderia ter chegado ao segundo gol. Estaria muito mais tranquilo na partida. Teve oportunidades para isso. E o time do Vitesse, como já era esperado de uma equipe em início de temporada, está sentindo, cansou. Agora, sempre que chega a defesa do Flamengo, chega com um certo perigo. Até porque a defesa do Flamengo está muito vulnerável, principalmente pelo lado direito, porque com a expulsão do Eduardo, o Joel só recuou um pouco o Beto para cobrir aquele setor, mas não tem um especialista, ali, Stanley. Passamos dos 30 minutos neste segundo tempo, em Arrhen, na Holanda, 1x0 para o Flamengo, gol do Romário, aos 12 do segundo tempo. Perovich. vem de trás do zagueiro Feldman, faz a abertura, Perovich, cruzamento é muito fechado, apenas um tiro de meta para o Flamengo, estamos vendo aí o jogador Reusse, e aí o atacante Nikos Marlas, 25 anos, jogador grego. amanhã à noite, Campeonato Brasileiro ao vivo, de Curitiba, Paranaclube, e América de Natal, no próximo domingo à tarde, América de Natal, e Portuguesa de Esportes, é o Campeonato Brasileiro ao vivo. Krek, se aproxima da grande área, caiu Marlas, Perovich, Trusfo, armou a perna esquerda, olha aí a chance, o tiro pelo alto. Tiro de meta para o Flamengo, vamos ver de novo o Trusfo. Ele vai chegando na meia lua e bate pelo alto. Teremos uma alteração, o estádio Moniquiano Ruiz, alteração na equipe do Flamengo. Iranildo vai aparecer no Flamengo no lugar do Nélio. Portanto, sai Nélio, número 9, para a entrada de Iranildo, número 15. É uma tentativa do técnico Joel de dar mais velocidade ao meio campo do Flamengo. O Iranildo é um jogador que toca muito, a bola com rapidez, o Nélio é um jogador que conduz mais a bola, o Iranildo é um jogador leve, um jogador veloz, e pode até, pelo fato do Romário, peraí, vamos agotar esse ataque. Olha aí que perigo! Tiro de meta para o Flamengo. Lamenta-se aí, põe as mãos na cabeça. Por aí, o Kurovich perdeu uma grande oportunidade para empatar o jogo, o Vitesse. É uma tentativa do técnico Joel de dar velocidade ao time. E o Joel, daqui a pouco, eu acho que ele não deve estar satisfeito com a produção do Beto por aquele lado direito. O Beto já foi lateral no Botafogo, atuou algumas vezes nessa posição, mas o Flamengo está vulnerável por aquele setor e toda hora o Klemmer está exposto aos atacantes do Vitesse. É isso aí, placar absolutamente indefinido. 1 a 0 para o Flamengo, 32, quase 33. Jogando aí, o capitão Kreck. Vamos acompanhar o Vitesse. Feldman. Primeira participação do Iranildo, já recebe falta, falta para o Flamengo. Romário reclamou da viagem, do cansaço, reclamou das instalações, dizendo que o hotel da cidade, Tiet, não é muito legal, mas mesmo assim, disse que mesmo com cansaço, com as instalações que não são boas, o Flamengo não pode treinar, como disse o Paulo César, porque as malas não chegaram a tempo, o material esportivo ficou todo lá em Paris na conexão, mesmo assim, o Romário disse, seremos campeões na Holanda. O Flamengo vai passando para fazer a final amanhã contra o Atlético de Madrid. Um novo Atlético de Madrid, comandado agora pelo italiano Arrigo Sacchi, atlético que teve hoje o Juninho fazendo dois gols na golinhada, 4x0 para cima do Chelsea. Olha aí o tiro de longa distância do Roycer, Clemer. 1x0 o Flamengo, 34 e 30. Segundo tempo, Beto. Está na direção do Romário, o goleiro já está fora da área. Wagner. O show saiu do trusfo. Piranildo espera ali pelo meio-campo, Cleison. Wagner já se mandou lá pela ponta. A segurança ele joga com o Leandro. Lá atrás com o goleiro, tranquilidade aí para o Clemer. O tempo vai passando e o Flamengo vai indo para a final do torneio da Holanda. aí Feldman. Toque errado do Romário. A sobra do Romário, 35 minutos, Flamengo, 1x0. Feldman. Crec. Capitão Crec, número 8 do Vitesse, que já jogou no futebol italiano, jogou no Perugia. Está na sua segunda temporada e não obtece. Forçou o Leandro na marcação, toca na bola, lateral para o Vitesse. Na próxima segunda-feira, a nossa mesa redonda de volta. Sucesso absoluto de audiência na Copa do Mundo desde a sua criação no começo do ano. A nossa mesa redonda de volta na próxima segunda-feira. Agora, linha de passe. Toda segunda-feira, 15 para as 10 da noite, ao vivo. Tem falta o Vitesse lá pelo lado direito, 1x0 para o Flamengo. Tem bola para a área do Flamengo, vai voltando todo o time do Flamengo, 10 para cada lado, duas expulsões. Trusfo na bola para o levantamento. Vamos acompanhar, está aí o levantamento para a área, o Clemer não foi. Segunda bola do Vitesse. Tem o cruzamento, a chance, Marlas vai fazer, subiu a bandeira, o gol não valeu. Impedimento no grego, Marlas. E olha, que foi por uma fração de segundos na saída do último zagueiro do Flamengo. Mas é um impedimento muito bem marcado. Agora, que mais uma vez mostra que a defesa do Flamengo está exposta. O Flamengo diminuiu definitivamente o seu ritmo. Se satisfez com 1x0, nós temos agora 36 minutos. O Flamengo vai tentar levar com esse placar até o fim, mas poderia ter ampliado se forçasse um pouco mais o ritmo. Iranildo. Clayson. Você viu como toda a defesa do Vitesse veio aqui para o meio campo. Romário ficou impedido. Clayson saiu na segurança. Jogou com o Wagner a Iliandro. Impedimento do Romário. Mais um impedimento do ataque do Flamengo. 37 minutos. Mais uma alteração. Agora na equipe do Vitesse. Alteração na equipe do Vitesse. Aparece o número 18. A saída do zagueiro Feldman. E a entrada do número 18 na equipe do Vitesse. Agora 37 e 40. 1 a 0 para o Flamengo. Gol do Romário aos 12 minutos neste segundo tempo. Iranildo tentou a ligação com o Romário. E o Romário vai suportando aí os 90 minutos deste jogo. Cruzamento do Kurovich. Luiz Alberto para trás. O Klemmer foi. Não deu para o Klemmer. Escanteio para o Vitesse. Isso deve ser mais até por decisão do Romário do que da própria comissão técnica. Porque o que estava previsto é que o Romário jogaria 45 minutos. Depois aí está o Jamir se preparando para a entrada. Saindo o Clayson. O Joel com isso vai reforçar o meio campo. Estamos a 7 minutos do fim da partida. O Jamir é um cabeça diária. E tem aí mais da metade do meio campo que foi campeão brasileiro pelo Botafogo em 95. Estou em campo. o Jamir o Leandro e o Beto. Só falta o Sérgio Manuel para o Flamengo reeditar aquele meio campo que conquistou o título brasileiro de 95. Aí a saída do Clayson. A entrada do Jamir aos 38 e 50. Saiu o cruzamento. Bola para a área do Flamengo. O corte do Wagner. comissão técnica do Flamengo. O Flamengo é muito elegante. Todos de ternos. Aí atrás o Gusen. A confirmação da entrada do Jamiro para a saída do Clayson. O Joel grita com o Leandro. Pede para ele ficar. Bola aí pelo meio o Iranildo na velocidade. Ligação com o Romário. Partiu do mano a mano. Aí o Baixinho pintou para mais um gol. Saiu do goleiro. Perdeu o ângulo. Nem foi para a bola. Deixou sair. Pediu desculpas. A jogada era boa. Vamos ver de novo o Romário. O Iranildo correndo lá pelo meio. O Romário tentou o corte. Abriu aqui para a direita. Não deu para ele. Tiro de meta para o BTS. Paulo César. Nessas horas é que fica evidente ainda a falta de ritmo. Se o Romário tivesse com uma sequência de jogos ele estaria. Teria concluído essa jogada. Ou teria feito cruzamento. Agora saiu o Perovique. Entrou o Mamadu. Número 31. Saiu o Perovique. Para a entrada do Mamadu. Faltam 5 minutos. É uma tentativa do técnico Arthur Jorge de reforçar o seu ataque. Mas ficou evidente. Volto a dizer naquele lance que o Romário ainda precisa de mais ritmo de jogo. E talvez por isso ele esteja hoje jogando os 90 minutos para adquirir mais rapidamente esse ritmo e poder ajudar a contribuir mais para o Flamengo. E nesses lances que ele sempre definiu sempre a gente está com a confirmação saindo para a saída do Perovique para a entrada do Mamadu que ele sempre definiu ele poder fazer isso. Irânildo, Romário para o Irânildo. Está parado o jogo. A chamada banheira o atacante Irânildo 40 minutos e meio no segundo tempo 1 a 0 para o Flamengo. Quero confirmar aqui que o 18 que entrou no lugar do Feldman é Cooper. Aí no detalhe o Mamadu indo para o final da partida o BITES tem 5 minutos aí para tentar o empate e levar a decisão para os pênaltis. Flamengo perto da decisão contra o Atlético de Madrid amanhã 15 para as 4 da tarde. CREC TRUSFUL CREC aí o Cooper Flamengo cerca faz a marcação na entrada da sua grande área vem o BITES olha a chance aí do BITES passe forte tiro de meta para o Flamengo 41 e 40 a partir da próxima segunda-feira sempre a partir do meio-dia até as 8 horas da noite o bate-bola da equipe da IASP no Brasil com os assinantes de todo o país a partir da próxima segunda-feira a partir do meio-dia Leandro Wagner falta nele cometida pelo TRUSFUL o Atlético de Madrid na preliminar goleou 4 a 0 Chelsea da Inglaterra dois gols do Juninho um gol do Mena um gol do Rosemari Atlético de Madrid na final de amanhã vai dando o Flamengo para jogar contra o Atlético de Madrid aí o TRUSFUL e lá atrás uma faixa com o desenho a cara do TRUSFUL Orlando TRUSFUL saudação do torcedor aí para o aniversariante do dia chegando hoje aos seus 28 anos TRUSFUL vai o Perovich e o Guslavo que acabou de sair da partida cedendo o seu lugar para o Mamadou jogador de meio-campo Marco Perovich nasceu em 24 de março de 1972 1 a 0 para o Flamengo 43 minutos Flamengo trabalha bem ali à frente do banco o Joel Santana aí o Crec portanto amanhã uma da tarde abre o jogo uma e meia da tarde você vai ver Chelsea da Inglaterra e Vitesse da Holanda aí o Arthur Jorge e logo depois 15 para as quatro Flamengo e Atlético de Madrid mas aqui ainda não acabou 43 e 40 vem aí o Vitesse Crec Bandeira está marcando impedimento lá do outro lado bola do Flamengo a reclamação do Marlas é o Bandeira viu uma falta na verdade né do grego Marlas Paulo César vamos marcar 44 finalzinho de jogo 1 a 0 para o Flamengo e amanhã então Flamengo e Atlético de Madrid um resultado justo para o Flamengo primeiro tempo o Flamengo começou muito bem assim como o Vitesse Vitesse após a expulsão do Van Hinton caiu muito de produção o Flamengo voltou para o segundo tempo superior voltou mais determinado chegou o seu gol logo aos 12 minutos e se tivesse forçado o ritmo poderia ter ampliado o placar teve também uma tolice no seu lateral ao direito do Eduardo que foi expulso fazendo com que os dois ficassem com 10 jogadores em campo mas chega a essa final merecidamente e agora o torcedor se animou agora que o jogo vai acabar ele se animou acho que ele estava dormindo olha aí a chance do gol de empate gol do Vitesse Kurovich empata o jogo Vitesse aos 45 minutos de jogo no segundo tempo de novo o Roicer bateu o escanteio a bola rebatida pelo Marcos Assunção aí a sobra para o Kurovich veja de novo o Marcos Assunção ele toca fraco na bola vem o passe o Kurovich em condição mete a bola no fundo da rede o Flamengo o Flamengo já tinha o passaporte carimbado para a decisão contra o Atlético de Madrid e aos 45 sofre o gol de empate um a um Flamengo que Vitesse Paulo César no Rio de Janeiro há muitos anos criou-se uma frase de que há coisas que só acontecem ao Botafogo pelo que tem acontecido com o Flamengo nos últimos anos eu vou dizer aí está 45 minutos vamos acompanhar primeiro esse atalho olha o Vitesse aí agora tentando o gol da virada bola fora tiro de meta para o Flamengo esse resultado leva a decisão para os pênaltis pelas coisas que tem acontecido com o Flamengo nos últimos tempos eu acho que esse ditado saiu de General Severiano e foi para a Gávea porque é incrível o que acontece com o Flamengo em determinados jogos e agora nós estamos vendo mais um eu fiquei falando o tempo todo no segundo tempo o Flamengo poderia ter ampliado esse marcador quando teve uma tolice do seu lateral direito Eduardo que foi expulso quando o time já estava ganhando a partida mas poderia ter ampliado estava com o jogo na mão o time do Vitesse quando chegava chegava com perigo mas o Flamengo poderia ter forçado um pouco mais o contra-ataque acho que o Joel quando colocou o Iranildo foi pensando nisso em dar velocidade o Flamengo não conseguiu aumentar o placar não conseguiu sair de um gol poderia ter chegado a dois e agora está pagando o preço disso merecia ter vencido a partida porque no segundo tempo foi mais dinâmico mas procurou mais o jogo principalmente no seu início do segundo tempo e agora vai para a loteria dos pênaltis agora volto a dizer há coisas hoje em dia que só acontecem ao Flamengo portanto vamos para os pênaltis terminando assim a decisão será nos pênaltis entre Flamengo e Vitesse e eu acho que está se criando uma tradição em confronto de brasileiros com holandeses dos confrontos serem decididos nos pênaltis recentemente tivemos na Copa do Mundo o Brasil vencia o jogo quando o Clive foi lá e praticamente no finzinho da partida empatou aqui não vai ter morte súbita vai direto para os pênaltis a diferença a diferença aqui é que o gol de empate foi hoje de um iugoslavo mas de um time holandês e fez a torcida holandesa sair de aquarela do Brasil para o mesmo cântico que ela usou na partida disputada em Marseille pela Copa do Mundo um a um vai acabar a partida Marlas Trosfou campo no meio olha o Crec com perigo foi para a pinta fica no chão Arthur viu uma falta ali do Beto que fica transtornado com essa marcação pertinho da área uma falta perigosíssima para o Vitesse vamos ver se houve a falta ou não do Beto ele vai na bola não me parece ter a intenção de cometer a falta Paulo Cesar a mim também pareceu que ele não teve a intenção de cometer a falta e que nem sequer chegou a tocar no Crec momento de expectativa Klemmer coloca 5 na barreira a falta é perigosa o Trosfou está pertinho da bola vamos acompanhar a cobrança também com ele Kurovich autor do gol Trosfou e Kurovich Klemmer para o campo esquerdo Trosfou passou bem Kurovich barreira ficou paradinha plantada como diz a regra e o Kleber estava lá para a firme defesa terminou aos 48 e 50 48 e 45 aí o final da partida um para o Vitesse um para o Flamengo no tempo normal nós vamos para a decisão nos pênaltis decisão decisão nos pênaltis para Flamengo e Vitesse para conhecermos o adversário do Atlético de Madrid na decisão de amanhã 15 para as 4 da tarde foi essa história do jogo até aqui com o Flamengo ganhando por 1 a 0 até os 44 e 45 do segundo tempo permitindo o empate do Kurovich Romário fez aos 12 minutos e o Kurovich empatou aos 45 vem aí a loteria dos pênaltis de Flamengo e Vitesse claro que os jogadores respiram descansam os técnicos conversam com os jogadores definem os batedores e daqui a pouco a decisão nos pênaltis na cidade de Arjen no estádio Monique e Paulo César Vasconcelos pênalti é loteria né Paulo César não adianta a gente chegar agora aqui e dizer não porque porque a gente está mais descansando o holandês da última temporada de um artilheiro para outro o artilheiro Romário tem a missão de cobrar o primeiro pelo Flamengo vai começar a decisão nos pênaltis na Holanda na cidade de Arjen Flamengo e Vitesse Romário já coloca a bola no chão 17 horas e 42 minutos horário de Brasília 22 horas e 42 minutos no sudoeste no sudoeste da Holanda ali na fronteira com a Alemanha na cidade de Arjen Romário faz um um balãozinho uma embaixão uma embaixada uma graça com a galera espera juventude do goleiro do Vitesse 1 a 0 para o Flamengo vem aí o artilheiro Grego Marlas ele e o Klemmer é a primeira cobrança do Vitesse 1 a 0 para o Flamengo Arlas de pé direito bateu bem gol do Vitesse 1 a 1 1 a 1 está aí o torcedor do Vitesse na expectativa de ver o seu time na final amanhã contra o Atlético de Madrid técnico português Arthur Jorge vem aí o Marcos Assunção é a segunda cobrança do Flamengo vamos ver se ele vai bater com força ou colocado placar de 1 a 1 Marcos Assunção é a segunda cobrança do Flamengo partiu Assunção defendeu o goleiro Vesterbilt bateu vamos dizer com meia força meia altura para o canto direito goleiro pulando na linha do gol se adiantando um pouco e aí fazendo a defesa Paulo César Vasconcelos é o Marcos Assunção é curioso é porque o Marcos Assunção foi infeliz aí está o técnico do Flamengo Santana ao seu lado o médico José Luiz Vum que é inclusive um dos cotados para assumir o cargo na seleção brasileira Marcos Assunção foi infeliz na rebatida que originou o gol vamos ver o slant Reuser bateu quase que o Klemmer defendeu Reuser passa a frente o Vitesse foi a segunda cobrança do Vitesse 2x1 para o Vitesse só para concluir o Marcos Assunção foi infeliz na rebatida que originou no gol de empate do Vitesse e agora perdeu o pênalti 2x1 para o Vitesse o Flamengo vai cobrar no seu terceiro pênalti até aqui quatro cobranças duas do Flamengo duas do Vitesse Leandro vem para bater o terceiro para o Flamengo Leandro arruma a bola Westervelt que defendeu o pênalti do Marcos Assunção veja como ele fica saltando ali na linha do gol partiu Leandro bateu bem com muita categoria Leandro empatada a decisão nos pênaltis Flamengo torce agora contra o holandês que vem aí para a terceira cobrança para igualar a série torce pelo Klemmer dois para o Flamengo dois para o Vitesse terceira cobrança agora para o Vitesse enquanto você vai vendo aí o Leandro vai começando aí a sua vida no Flamengo quem vem aí é o Iugoslavo de Jan Kurovich arrumou partiu para a bola e bateu bem Kurovich com muita categoria foi a terceira cobrança do Vitesse Kurovich três a dois para o Vitesse três a dois para o Vitesse lembrando que o Flamengo já perdeu uma cobrança com o Marcos Assunção até aqui encontrado seis pênaltis três de cada lado vamos acompanhar a cobrança do Jamir quarta cobrança do Flamengo Jamir um a um no tempo normal Jamir até aqui todos destros nas cobranças partiu o Jamir bateu o gol do Flamengo o goleiro acertou o canto foi lá mas a bola entrou muito pertinho da trave Jamir três a três três a três o Flamengo voltar para o jogo né o Vitesse tem que perder um vem aí o capitão Michael Kreck 27 anos na sua segunda temporada no Vitesse que era um dos jogadores mais cansados nesse segundo tempo claro que ele carrega consigo o cansaço para essa cobrança parte de perna esquerda bateu o gol Lever para o campo esquerdo bola para o canto direito Kreck 4 a 3 para o Vitesse vamos para a última cobrança do Flamengo Flamengo tem que fazer e tem que torcer para o Vitesse perder na sua última já cobrados portanto oito pênaltis Iraniudo vem aí para a cobrança Iraniudo 4 a 3 Vitesse se ele perder o Vitesse vai a decisão contra o Atlético de Madrid toda a torcida do Flamengo com o Iraniudo e a torcida holandesa com o goleiro Westerfeld Iraniudo partiu para a bola bateu gol do Flamengo gol do Flamengo Iraniudo 4 a 4 agora a última cobrança do Vitesse 4 a 4 última cobrança do Vitesse Flamengo perdeu com o Marcos Assunção o goleiro defendeu o Vitesse até aqui marcou todos aí Trusful Trusful vem para a cobrança vamos acompanhar partiu Trusful bateu gol do Vitesse o Vitesse ganha na decisão por pênaltis do Flamengo ganha pelo placar de 5 a 4 e vai decidir amanhã contra o Atlético de Madrid às 15 para as 4 da tarde o torneio da Holanda portanto amanhã 15 para as 4 na decisão do torneio da Holanda o jogo entre Atlético de Madrid e Vitesse o Vitesse empata o jogo aos 45 do segundo tempo e ganha do Flamengo nos pênaltis pelo placar de 5 a 4 o Flamengo volta a campo amanhã uma e meia da tarde jogando a decisão do terceiro lugar contra o inglês Chelsea atual campeão da Copa da Inglaterra e da Recopa Europeia amanhã na ESP no Brasil uma e meia da tarde abre o jogo uma e meia estaria aqui com o Paulo César Vasconcelos com o jogo do Flamengo contra o Chelsea da Inglaterra e logo depois o Milton Leite e o Paulo Calçad transmitem o jogo entre Vitesse na Holanda e Atlético de Madrid são as imagens finais do estádio Monique & Ruiz na cidade de Arjen na Holanda torneio da Holanda só aqui na ESP no Brasil ESP no Brasil no Brasil